Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra do Tobelizio Neto. Do Tobelizio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação imensa poder participar do Panorama 95, tirando dúvidas sobre saúde do idoso. E hoje um tema bem interessante que com certeza deve aí atingir muitas pessoas na terceira idade. Como lidar com as dores na terceira idade? Pois bem. É bem comum as pessoas acharem que dor é própria do envelhecimento. As pessoas inclusive subvalorizam, eles acham que é normal. Muitas vezes você pega um paciente com a dor na coluna, dor que incapacita ele de fazer brigar de fatia pelo café, pela água. Como sempre, muito gentil. Sempre muito prestativo. Marido e Fátima, né? Muito obrigado. Então a gente pega um paciente com a dor na coluna que ele não consegue mais fazer as atividades que ele fazia antes e que ele acha que é da velhice. Não, doutor, isso aqui eu acabei com a minha coluna durante a minha vida e eu devo viver assim. Então a primeira coisa que a gente deve saber para lidar com a dor é não negar a dor. Não achar que essa dor é da velhice. Seja ela uma dor na coluna, seja ela uma dor no joelho, seja ela uma dor no ombro, seja ela onde quer que seja, na cabeça, em qualquer canto que seja. Então não negar já é uma forma de você saber lidar com ela. Uma segunda orientação que a gente também faz para as pessoas lidarem com dor é você se perceber como é que é essa dor, qual a característica dessa dor. Uma dor forte, uma dor média, essa dor ela vai para algum lugar. Tem alguma coisa que facilita, que piora essa dor? Por exemplo, frio, alguma posição, tem alguma hora do dia que essa dor aparece, é uma dor na perna que só aparece quando eu vou deitar, é uma dor na coluna que aparece quando eu me movimento, quando eu faço esforço. É uma dor no ombro que só algum determinado tipo de movimento piora. O meu estado emocional piora essa dor, é uma dor no pescoço que piora com o meu estado. Então a pessoa precisa se perceber como é que essa dor aparece. Então é outra forma da gente abordar, reconhecer e saber como é que é essa dor, não deixar, segundo o plano, que muita gente convive com a dor há muito tempo, não se trata e às vezes nem percebe como é que é essa dor. Ele simplesmente vive sofrendo com dor. E eu sempre digo, Marcos, que a dor, ela adoece o indivíduo. Qualquer dor, ela adoece o indivíduo. Ela deixa o indivíduo doente, né? O próprio nome já está dizendo, dor deixa o indivíduo doente. Seja ele física, os idosos, eles ficam incapazes, ficam mais limitados, já são limitados. E uma dor limita muito mais. Inclusive, são dois marcadores de qualidade de vida, marcadores de mortalidade, ter dor e funcionar bem, a velocidade de marcha, a capacidade de independência do indivíduo. Isso é um parâmetro independente, é quase que um sinal vital. Você vê se o indivíduo tem uma caminhada boa ou se ele tem dor ou não. Então, a dor, ela incapacita o indivíduo. A dor, ela adoece, como eu falei, da cabeça. Todo mundo que tem dor fica impaciente, não consegue dormir bem. Dificilmente a pessoa dorme sofrendo com dor, fica estressado, dá depressão. As pessoas que têm dor, elas findam caindo mais, os idosos com dor, findam caindo mais por causa da instabilidade na marcha, findam ficando mais sedentárias, parando de se exercitar. Então, a gente deve levar em consideração que qualquer que seja a dor, ela deve ser abordada, ela deve ser tratada. Principalmente nos pacientes idosos. Como eu falei, as consequências são inúmeras, desde problemas físicos a problemas na saúde mental. Um parênteses que a gente faz é no idoso que tem demência, que ele não sabe expressar como é que ele está com dor. Então, o ouvinte que tem aí um paciente em casa com demência, com Alzheimer, e ele não sabe localizar a dor, dizer se está doendo, preste atenção quando ele se agitar, ficar inquieto. Muitas vezes é dor. É uma dor no joelho, é uma dor na cabeça, é uma dor na barriga porque não está defecando, porque dói quando faz urina. É uma pancada que ele recebeu, bateu em algum lugar sem querer e ele não sabe dizer que está com dor, então simplesmente se agita. É um caso à parte, observa a dor em pacientes que muitas vezes estão muito agitados, não sabem porque é e às vezes é uma dor. Então, são inúmeras as consequências. Primeira coisa, então, é tirar da cabeça de que dor é normal na terceira idade. Não é. Qualquer dor, ela precisa procurar realmente o especialista, no caso. Esse é o maior mal, é achar que dor, já chegam com aquele estigma do, a idade da dor, a idade do condoado. Ah, doutor, mas eu tenho essa idade, se eu não tiver nenhuma dor, não. Dor é doença, sempre. Dor é doença. Dor não é natural do envelhecimento. É natural do envelhecimento os cabelos ficarem brancos. É natural do envelhecimento ter perda de cabelo, a visão alterar um pouco. Algumas coisas, sim, são naturais. Mas sofrer com dor, ter dor, não é natural. E a gente também, como profissional de saúde, ativamente perguntar ao paciente. A gente, em toda consulta de um paciente idoso, a gente deve perguntar se ele tem dor e ir atrás daquela dor. Não é simplesmente passar um medicamento e aliviar ali alguns dias aquela dor. Porque isso aí o paciente muitas vezes já vem fazendo. Ele já vem se automedicando, colocando a vida dele em risco. A automedicação é sempre um risco. A gente tem que buscar a causa. No idoso, vale a pena a gente frisar, as causas de dor no idoso, geralmente é mais de uma. Como tudo tem no paciente idoso. Dificilmente ele tem uma dor na coluna só porque ele tem uma escoliose na coluna. Ele tem uma dor na coluna também pela escoliose. Mas ele também, a dor na coluna dele é por fraqueza na musculatura, que sustenta a coluna. Porque ele passa muito tempo sentado. É porque ele está com o estado emocional alterado e ele tem um limiar de dor mais baixo. Ele tem um gatilho da dor acionado com mais facilidade. Então a gente geralmente tem mais de uma causa de dor ali perpassando. E a gente tem que abordar essa dor de maneira a atingir todas as causas. Não só fazer analgésico. É também, a gente tem que tirar o paciente fazendo analgésico para ele ficar sem dor. Mas também a gente tem que ir atrás das causas de dor e fazer esse tratamento que a gente chama multimodal. De várias modalidades. Seja com remédio, seja com terapia. Seja agindo na sensibilização central, alterando a percepção de dor. Seja fazendo um componente para tirar a inflamação. Outro para soltar a musculatura. Então tem que ser uma abordagem multimodal. E se for uma dor crônica, ela tem que ser periodicamente reavaliada para ser mantida. Doa, eu sempre digo, a gente adoece. A gente pode até não morrer. Embora muitas pessoas morram de dor. Em torno de 20% a 30% dos idosos que vêm a óbito, eles tinham dor. Pode até não ser a causa da dor. Que é uma coisa extremamente prevalente, dor no paciente idoso. Mas dependendo de onde ele mora, varia entre 50% a 70%. Ele mora em casa, se ele mora em um abrigo, é muito prevalente. E, pasmem aí, falando um pouquinho de prevalência, mais de 50% desses pacientes que têm dor, eles não tratam a dor. Ok. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. 992053030. Bom dia. Bom dia, pessoal da 95FM. Eu queria tirar uma dúvida com um médico aí. A minha esposa, ela tem 46 anos. Aí ela sente dor de cabeça e febre. Aí ela trata a dor de cabeça e a febre com o S infantil e o chá preto. Só passa a sua com esses dois. Faz mal ou não o S infantil e o chá preto? Perguntei, por favor. E aí, o Tobelizo? Olha, um dos sinais de alerta, a gente tem algumas coisas que vale a pena as pessoas, os ouvintes, ficarem sabendo. Tem algumas dores que se elas vinham acompanhadas com algumas outras coisas, isso é um sinal de alerta, você tem que procurar imediatamente o serviço de saúde, que pode ser uma doença mais grave. A febre é uma delas, seja dor na cabeça, seja dor na coluna, seja dor em qualquer canto. Se você tem essa dor e tem febre, você tem que ir para um pronto-socorro. Não estou dizendo que isso é o caso da paciente, não, mas uma dor de cabeça com febre, ela pode simplesmente ser uma meningite. Uma dor na coluna com febre, ela pode ser uma infecção na coluna, um espondilodicite, alguma coisa desse sentido, um abscesso. Enfim, então febre é um sinal de alarme. Perda de peso é outro sinal de alarme, vem tendo dor e perda de peso é um sinal de alarme. Na cabeça, dor de cabeça e perda visual, dor de cabeça e perda de força em algum dos membros é um sinal de alarme. Então alguns sinais valem, a gente chama de red flags, vale a pena a gente, se tem componente neurológico, se tem febre, se tem perda de peso, se tem algumas alterações como perda da visão, a gente deve procurar o médico que pode ser uma doença mais grave. A dor de cabeça, ela pode ser do tipo enxaquecosa, aquela dor que geralmente é só de um lado, é unilateral, ela lateja, vem acompanhada de náuseas, vômitos, a claridade piora a dor, o som piora a dor, esse tipo de dor é bem característica, enxaqueca. E a grande maioria das dores de cabeça, as cefalesas, elas são tensionais, é uma dor de cabeça difusa na cabeça, dos dois lados, ela não tem uma intensidade tão grande como a enxaqueca, ela não lateja, ela não pulsa como a enxaqueca, às vezes não vem acompanhada de náuseas ou vômitos, essa cefaleia tensional é a principal causa, ela é benigna, mas deve ser tratada. A forma como deve ser tratada é um problema, para cada tipo de dor de cabeça tem um tratamento específico. A S infantil, no passado, ele foi muito utilizado para tratar febre em criança, para muita coisa. Hoje em dia a gente já praticamente não utiliza para esse fim, a gente utiliza a S muito mais para outras doenças, para a prevenção secundária de AVC, de infarto, e muito menos para a dor de cabeça, pelo risco que o A S infantil tem de causar hemorragia, seja ela hemorragia cerebral, seja ela hemorragia no trato gastrointestinal, hemorragia digestiva, então não acho uma boa escolha ela tratar essa dor de cabeça com a S não. Eu sempre recomendo, procure o posto, procure o seu método da confiança, para buscar a causa dessa dor. Você está sofrendo todo dia, tira um tempinho para ir lá e ver, porque você está tendo tempo para a doença, tem que arrumar tempo para a saúde. O incômodo é muito ruim, dor, como eu disse, a dor ela adoece, ela deprime o indivíduo, ela dá queda, ela altera a capacidade física, ela diminui a sua produtividade durante o dia. Não é uma boa escolha o A S infantil. Tem mais perguntas? Doutor Beleza, meu pai teve um AVC e embora tenha como se deslocar, mesmo que seja com ajuda, ele adquiriu um medo excessivo. Esse medo é proveniente da idade ou do AVC? Olha, medo, se ele caiu, provavelmente o AVC, ele leva a uma queda, a queda tem um ciclo, ela começa com o que facilitou a queda, ou infecção, tropeção, ou a vista que estava ruim, passando pela própria queda, a contusão, a pancada, as consequências da queda e ela tem um pós-queda também, que a gente chama de síndrome pós-queda, que é um medo que o indivíduo tem de voltar a andar. Ele desloca, ele altera a postura dele, ele fica com a postura mais para frente, a gente chama de postura de esquiador. Ele fica com a base mais alargada e a cabeça mais inclinada, para ver se esse centro de massa dele, esse centro de equilíbrio dele, se organiza de uma forma que ele não cai mais. Ele meio que chacoalha o cérebro, todos os mecanismos de controle de equilíbrio dele, sejam mecanismos centrais do cérebro, sejam mecanismos de percepção, de propriocepção, ficam alterados depois. Seja queda mínima que não tenha, o indivíduo volta, o indivíduo idoso, ele volta a ficar em pé com muito medo de cair. É muito comum isso, qualquer quedinha, gerar essa pitofobia. O nome é pitofobia, é a síndrome pós-queda, é o transtorno fóbico pós-queda. Isso requer, então o AVC, como geralmente leva o indivíduo a cair, ele pode levar a essa alteração na síndrome pós-queda. O AVC em si também pode, dependendo da área que foi acometida, por exemplo, se foi numa área que comanda o nosso equilíbrio, a nossa postura, o cerebelo, por exemplo, é uma área, é a parte do cérebro posterior, que fica aqui atrás, que ela é responsável pelo comando do nosso equilíbrio. Então, se essa área for afetada, a pessoa vai ter muito problema de equilíbrio, de marcha, é depois. Então, dependendo da área, pode ser do AVC. Agora, é muito comum os indivíduos evoluírem com essa síndrome pós-queda, que dá um trabalhinho, a gente tem que reabilitar, às vezes tem que fazer remédio para ansiedade. A fisioterapia tem muito trabalho, os fisioterapeutas sabem que isso acontece. As famílias, às vezes, ficam ansiosas porque não voltou a andar ainda, acham que tem algum problema, mas acontece. Síndrome pós-queda, é provável que se tiver caído os tecidos da queda, e pode ser do AVC se pegou alguma área, se o AVC acometeu alguma área, é do controle do movimento, do equilíbrio. Doutor Belizio, minha mãe tem 87 anos, mora na Boa Passagem e vive com dor de cabeça. A gente já bateu uma tomografia, não deu nada. Todos os dias, ela diz que está com dor de cabeça, tomando o flex. E não tem que entender a cabeça dela que ela tem dor de cabeça, e aí? Entendi. Uma das coisas que as pessoas já vêm, já vêm, já vêm, a preocupação de todo mundo com doença, a dor de cabeça, com dor de cabeça, as pessoas já vêm achando que um exame de imagem vai fazer diferente. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o exame de imagem só vai irradiar o paciente, só vai tratar a ansiedade do cuidador, geralmente é o cuidador que fica exigindo a solicitação, e a gente perder tempo no tratamento. Não, só depois do exame é que eu vou tomar o remédio. A gente vê que é uma enxaqueca clássica, a gente tem como tratar cronicamente, modular essa dor desse paciente, ele toma um remédio que ele só vai ter dor quando essa dor for mais intensa, o gatilho de dor só vai ser acionado com um nível de dor maior, a gente sobe o limiar de dor com o medicamento, ele vai ter menos dor por semana, menos dor por dia, menos dor por mês, vai ter uma intensidade de dor que era 10, vai passar para 5, então ele vai ao longo do tempo modulando. Não é o exame de imagem. Quando a gente tem esses sinais de alerta, aí sim vale a pena, mas na grande maioria das vezes, isso é perda de tempo, só vai angustiar o paciente mais ainda, então a tomografia de crânio muitas vezes não é necessária, na maioria das vezes, em casos de cefaleia, de dor de cabeça. Essa paciente não pode desistir, eu sempre digo, nem ela nem quem cuida dela. O ser humano não nasceu para viver com dor, adoece o indivíduo, e se for um indivíduo idoso com 87 anos, já tem muita coisa para fazer ele sofrer. E mais uma dor de cabeça, isso é muito ruim. A questão do Dorflex, o problema é que ao longo do tempo, esse remédio começa a fazer tolerância, e aí vem o rebote. As doses vão sendo cada vez maiores, o tempo que você toma vai encurtando, então isso tem que ser abortado. Não está bem, a coisa está sentindo dor, está tomando Dorflex, já perdeu o tempo e foi irradiada com a tomografia, tem que procurar assistência, não desistir, porque eu sempre digo, a gente consegue abrir a barriga de um paciente, ou seja, a gente consegue tirar a dor de qualquer pessoa, a dor física, né? Então, tem paciência que uma hora vai acertar. Tem mais perguntas aqui, chegando, bom dia. Marcos, bom dia, eu sou Santana, aqui em São José do Cilidó, trabalho na casa do idoso, e queria pedir uma ajuda à doutor Belize. Faz uns, talvez uns 15 dias, mais ou menos, vamos botar uns 15 dias, que eu levei o seu Pedro Ferreira para ele, e o seu Pedro Ferreira está muito bem, só que ele está, doutor Belize sabe as manias dele, e agora ele está com mais mania do que antes. Quando ele não tem uma coisa, ele está procurando outra. O medicamento que doutor Belize passou para ele foi muito bom, a gente está fazendo todo o jeito que doutor Belize mandou, só que ele está com manias agora. E ele toma um medicamento para mania chamado axônio, e nem esse medicamento, Marcos, está mais resolvendo. Eu queria que doutor Belize me dissesse o que eu posso fazer e o que eu devo fazer com ele, porque é mania demais. Ele procura doença em todo o que é de canto do mundo, sabe? Quando ele não tem, ele procura, procura saudar de alguém para sofrer, sabe? E lamentar aí. Quer dizer, assim ele não vai se levantar de jeito nenhum, né? E aí, Routor Belize? Bom dia, Santana. Vou dar uma ligadinha para você, para a gente dar uma conversada, para preservar seu Pedro, porque ficaria uma coisa assim, que é mais individual dele, né? A gente dá uma ligada para você, Santana. Um abraço aí para ele, viu? Tem mais perguntas aqui chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Belize. Bom dia, Marcos Dantas. Eu tenho 49 anos, sou hipertensa, diabética, cardíaca. Eu tenho muita dor no corpo, principalmente ao deitar. Eu deitando, eu sinto muito dores no meu corpo, fico como se eu estivesse com febre. Aquele estado febril, além de muitas dores de cabeça. Gostaria de ouvir sua opinião. Obrigada. Vai ouvir agora, né, Routor Belize? É. Marcos, essa idade, 49 anos, a gente tem muita gente cuidando de idoso. Então, eu tenho muitos cuidadores que a gente também acompanha, a gente precisa dar saúde a eles. Como é que uma pessoa vai cuidar de outra com dor, com dor de cabeça, hipertenso, enfim. A gente tem que acompanhar. Então, eu aproveito para mandar uma mensagem para todos os cuidadores de idosos que se cuidem. Não vão pensar que você vai se dedicar 100%. Você vai estar com o seu nível de desempenho 100% se você estiver com dor ou estiver com qualquer outra doença. Então, o cuidador também tem que caminhar, tem que fazer uma dieta adequada, tem que dormir bem. O cuidador tem que ter todos os cuidados de uma pessoa saudável, porque ele só consegue exercer a profissão dele se ele estiver 100% bem. Então, eu vou aproveitar a pergunta dela para mandar uma mensagem para todos os cuidadores de idosos. Hipertensa, cardiopata e diz que tem dor crônica. Ela tem uma síndrome dolorosa. Dói o corpo todo, como se fosse ter uma febre. Isso é uma característica de dor, que a gente pode ter um componente mais generalizado. Pode ser uma fibromialgia, pode ser uma dor miofacial. Pode não ser, quando eu digo um componente mais generalizado, pode não ser uma dor naquela região, causada por uma alteração naquela região. Pode ser uma dor que tem uma causa em outra topografia, em outro lugar. Então, é uma dor um pouquinho específica, generalizada, que ela diz que dói a cabeça, dói quando vai dormir, uma sensação de febre. Essas dores mais estranhas, elas geralmente têm um componente neuropático. Essas dores que são bem definidas, é aqui, está inchado, está assado, elas são um tipo de dor chamada de somática. Essas outras são, geralmente, neuropáticas ou dores que a gente chama sistêmicas. O caso mais clássico de dor crônica sistêmica é a fibromialgia. Mas tem as dores neuropáticas, principalmente dos pacientes que têm doenças na circulação, pacientes diabéticos, têm neuropatias diabéticas. Então, esse caso dela seria um caso para a gente examinar direitinho. O paciente cardiopata, hipertense, não pode estar tendo dor. A dor, ela sobe a pressão. Quem está com dor, geralmente, a pressão está muito alta. Quem tem doença no coração não pode estar sofrendo com dor, que também atrapalha o coração. Ela tem que tratar a dor. É um sinal vital. Ela adoece. Então, o indivíduo que já tem doenças, ela precisa fazer o tratamento. Algumas recomendações a gente pode fazer. Pessoas que fazem atividade física regular, se não é sedentário, elas têm uma melhora nos níveis de dor. Pessoas que têm um bom sono, pessoas que têm uma alimentação saudável, elas têm menos níveis de dor, que têm um convívio social tranquilo, não vivem em ambientes tóxicos, carregados de estresse. Elas têm níveis de dor menor. Então, o próprio manejo das comorbidades facilita o paciente não ter dor. Então, controlar bem a pressão, controlar bem o coração faz muito bem. É o que a gente pode... E procurar o serviço de saúde. Tira um tempinho para ir. Não desiste. Não ache que essa dor não tem jeito, que é porque está envelhecendo, é por isso ou por aquilo. Não, dor, eu sempre costumo dizer que tem, sim, jeito. Ok, doutor Belizio. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. E amanhã tem Mengão na Libertadores. Amanhã tem... Embala, está com força. Não tem quem pegue mais um. Amanhã tem Gabigol, né? É, né? Se Deus quiser, amanhã a gente classifica. Eu só não estou botando muita fé naquele Gabriel Batista, mas fazer o quê, né? É. Virar Nenéco. Departamento do Flamengo. Parece uma escola... Parece um curso de medicina. As pessoas entram lá, passam não sei quanto tempo, sai praticamente um médico, um fisioterapeuta. Demora demais. Obrigado, professor. Um abraço, Ivan, obrigado. São 7 horas 48 minutos. Eu volto já, já, após o nosso...